Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Na segunda parte do programa Administração em Debate sobre a Terceira Assembleia de Presidentes, realizada em agosto aqui no Rio de Janeiro, você irá saber mais sobre o lançamento do 14º Fórum Internacional de Administração, sobre a opção de retirada do registro de comprovação de aptidão online e sobre a plataforma da webaula. Confira! Legenda Adriana Zanotto O CRARJ lançou também durante a Terceira Assembleia de Presidentes o 14º Fórum Internacional de Administração que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, em maio do ano que vem. O Administrador Luiz Augusto Costa Leite também apresentou 10 motivos para que profissionais, empresários e estudantes não deixem de ir ao FIA no ano que vem. Primeiro lugar que nós estamos fazendo um Fórum Internacional de Administração, portanto, não é um fórum sobre questões brasileiras necessariamente, é um fórum sobre o estado da arte da administração universalmente e no momento atual. Portanto, não é o nosso propósito trabalhar coisas especificamente de necessidades brasileiras, é um fórum internacional. Mas por que isso também? Onde que entra a necessidade brasileira? Porque nós estamos fazendo 50 anos. O Condor Tief tinha aquela teoria dos ciclos de 50 anos, né? Das sociedades que a cada 50 anos você se renova, você completa um ciclo de desenvolvimento e de existência. Puxa, 50 anos da regulamentação da profissão é, de fato, um tempo suficiente, né? Para que nós possamos reavaliar um pouco a nossa existência, né? Fazer uma viagem retrospectiva da nossa existência e, ao mesmo tempo, dizer, bom, e agora? O que é que se espera do administrador para os próximos 50 anos? Nós não temos as respostas do que se espera, mas nós temos alguma possibilidade, e esse é o objetivo do fórum, de analisar como é que nós estamos hoje, nas várias questões maiores que estão em todas as análises de cenário do mundo, desde o fórum de Itavós até outros eventos, quais são grandes questões que estão em discussão no mundo, que nós precisamos estar atentos e, dentro dos nossos limites, exercer algum protagonismo. O CRARJ apresentou também a plataforma WebAula de Educação à Distância da Universidade Corporativa CRARJ, Centro de Educação Continuada Gilda Nunes. E hoje a gente está entrando numa nova era, porque, através desse contrato agora com a WebAula, além dos cursos que a gente chama de prateleira, que vão ser oferecidos gratuitamente para os administradores adimplentes, com desconto para os inadimplentes, e também vai ser aberto à sociedade, ao custo que a gente vai avaliar, nós vamos ter os cursos com conteúdos específicos montados para os administradores. Sempre pensando no que a gente precisa, no que os administradores vêm demandando, no que a gente identifica nas palestras, que a gente faz no CRA, no público que ocorre. A gente estava discutindo aqui a questão de mediação e arbitragem. A gente coloca o curso de mediação e arbitragem, uma articulação com o Conselho Federal, e esse curso passa a ser do sistema, no logotipo do sistema, e é um curso absolutamente à distância. Esse é um exemplo. Exatamente, esse é um exemplo. Então, agora, esse é um novo momento. Nós vamos trabalhar com conteúdos específicos para os administradores, pensando no que o administrador está demandando, o que o mercado está demandando do administrador, e isso é o que importa agora para nós. O CRA também fez uma entrevista exclusiva com o diretor executivo da WebAula, Eli Walter Gil, que contou um pouco mais sobre o projeto do Conselho. Olá, estamos conversando com o professor Eli Gil, diretor executivo da WebAula, que é a nova plataforma da Universidade Corporativa do CRA RJ. Como vai, professor? Bom dia, tudo bem? Tudo bom. Professor, vamos conversar um pouquinho sobre o que vai ser essa diferença, qual vai ser a grande diferença para os administradores, tecnólogos, estudantes, agora que a Universidade Corporativa do CRA tem a WebAula. A WebAula é uma empresa que desenvolve soluções tecnológicas que apoiam o processo de ensino-aprendizagem. O que é isso? É oferta de cursos via internet. E esses cursos podem ser auto-institucionais ou cursos com tutoria, com a participação de professores que vão estar interagindo com os alunos. Inicialmente, a primeira fase do projeto no CRA, serão oferecidos 80 cursos auto-institucionais que os associados que tiverem em dia poderão fazê-lo totalmente de graça. Numa segunda etapa, haverão cursos específicos de interesse da área de administração, onde os administradores poderão participar. E esses cursos, para os administradores que são associados, terão um significativo desconto. Professor, é pela experiência que a WebAula já tem, várias empresas, grandes empresas brasileiras, isso traz uma grande diferença na carreira do profissional, por ser a distância, esse mundo globalizado de hoje em dia. Como é que o senhor vê isso? Para o administrador que há de implantes no CRA, para o administrador registrado no CRA. Qual vai ser a grande diferença para eles? A grande diferença é que a tecnologia permite que o administrador faça isso no momento que ele tiver tempo, na sua velocidade, sem ter que estar se deslocando. Porque hoje, ao participar de um curso de extensão ou de pós-graduação, ele tem que comparecer na faculdade, ele tem problema de estacionamento, de segurança. Com a tecnologia disponível, ele vai poder estar fazendo isso da sua casa, do seu escritório, na sua velocidade, e podendo interagir com os demais participantes para construir o conhecimento. O importante é a construção do conhecimento, né? O importante é essa mudança de paradigma, onde não é mais o professor que vai ditando as coisas. Todos participam, interagindo, trocando experiências, o professor torna-se um facilitador. Esse modelo pedagógico é chamado de construtivismo. Então, o uso da tecnologia facilita a prática do construtivismo. Muito bom. Professor, muito obrigada pela sua entrevista. Eu espero convidar todos os administradores, assim que estiver disponível, para estar na webaula, para estar na Universidade Corporativa do CRA-RJ, Centro de Educação Continuada, Gilda Nunes. Eu agradeço e, com certeza, estarei mais presente agora, junto com o CRA, para ajudar e fazer esse projeto ser um sucesso. O CRA-RJ inova mais uma vez e cria um aplicativo gratuito para o smartphone. Para acessar é muito fácil. Basta realizar download do aplicativo disponível para Android e iPhone. Ao acessar o aplicativo pela primeira vez, você será direcionado para o menu institucional, onde encontrará informações sobre o conselho, casas do administrador, contato por e-mail e telefone. Agora que você já baixou o aplicativo, não deixe de acessá-lo e saber tudo o que o seu conselho vem fazendo por você. CRA-RJ inovando sempre. CRA-RJ inovando sempre. apresentou também a RCA de Pessoa Física e Pessoa Jurídica durante a Assembleia de Presidentes. O RCA de Pessoa Física e Pessoa Jurídica é uma questão para nós muito importante. Eu sei que a maioria dos conselhos aqui não utilizam RCA de Pessoa Física. Nós também não utilizávamos. Eu sabia o caso apenas do Pará, que é o companheiro Célio, que faz registro, que faz RCA de Pessoa Física. Que, em verdade, é uma certidão, uma certificação do conselho. Todos nós fazemos, por razões legais, o RCA de Pessoa Jurídica. Nós hoje fazemos as duas, e as duas pelo sistema de autoatendimento. Nós estamos falando de uma coisa que já está no ar, que está operando. A tal ponto que, esse ano, nós estamos com Pessoa Jurídica em sistema há dois anos. Esse ano, nós tivemos uma surpresa. Quase nenhuma empresa foi no conselho. Nós temos uma central de atendimento. Aqueles primeiros dias que aquela correria das empresas para pegar o atestado, quase ninguém foi. Porque no ano passado já era possível fazer por autoatendimento. Mas eles não fizeram. Mas como o empresário é esperto, ele logo aprendeu. As empresas registradas no conselho, elas vão poder, através do seu autoatendimento, efetuar o cadastro dos atestados, para poder ter a certificação desses atestados para participar de licitação. Ela, ao cadastrar o RCA, ela tem a tela para solicitar quem vai entrar como responsável técnico. Cadastrar os dados do contratante. E anexar os documentos que são necessários para essa certificação. Onde ela faz isso? Lá no conselho? Não precisa mais. Ela faz da empresa, faz de casa. Ela não tem a necessidade de comparecer ao CRA para levar a documentação. Ela só vai aparecer no conselho, num primeiro momento, que é para ter o atestado carimbado. Depois dele registrado, ele não precisa mais retornar ao conselho. Para renovar, ela faz direto da empresa novamente. A finalização do cadastro vai depender da liberação do responsável técnico. O administrador vai receber um e-mail, um comunicado, de que a empresa citou ele como responsável técnico, para que ele possa liberar e o conselho poder dar andamento a essa certificação. O RCA para pessoa física, uma grande novidade, também foi apresentado. E como todos aqui devem ficar sabendo, a maioria dos nossos atestados de pessoa física é somente referente aos que são responsáveis técnico por empresa. Porque a maior parte dos administradores hoje não sabe o que é o RCA, não sabe nem o que existe. Então, esse é o trabalho do CRA do Rio de Janeiro, fazer a divulgação, de que todos os profissionais, independente de ser responsável técnico ou não, pode ter a sua certificação conosco. Então, a gente está fazendo um trabalho de divulgação. Então, o processo é muito parecido com o de pessoa jurídica, tá? Vocês podem ver que as telas são muito parecidas. Ele entra no alto atendimento do CRA, coloca o seu login e a sua senha. Nós passamos a ser agora, para qualquer administrador que queira botar o... Ele quer mostrar o seu currículo, ele entra no smartphone dele e mostra para o cara que está contratando ele. Ou imprime. Direto. Ele mostra. Ou imprime. Qualquer um. Seu currículo inteiro. Né? Com os dados oficiais. E aí E aí O Administração em Debate desta semana fica por aqui. Na próxima semana, um novo programa para você. Até lá! Legenda Adriana Zanotto